O que é isso? Amor 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 Vida Fantástico Amor 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 Fantástico Fantástico Isso é que é vida, mano Isso é que é vida, mano Funtos 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 Cuida 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 Amorra 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 Funtos Isso é que é vida, mano Es que construa o Eggman Fã Respira Repressa Pencial Rápido Rápido No O que é isso? Chega, amor! Chega! Toma, toma, toma! Pode entregar o nosso micro! Vai, meu si, não! Você é assim... Vem daqui, vem! Você é assim muito terrível, por quê? Bem, vamos ao quem acha Vamos ao quem acha Vamos lá Quem acha que podemos começar? Atenção Vamos lá